oi é hoje eu tô aqui no lugar diferente conversando com vocês no site de energia de hoje diretamente aqui de fortaleza olha que lugar mais lindo que eu escolhi aqui pra gravar com vocês uma pessoa também muito especial que tá por aqui hoje tá aqui só no meio só Lá nos bastidores Gente bonita, olha só Nosso encontro aqui hoje No Insight Energia Para a gente conversar Um pouquinho sobre essa questão de Financeiro, prosperidade Ritual da prosperidade Que eu comentei com vocês aqui no último vídeo Que teve algumas pessoas que disseram Como é que funciona isso? Como é que é isso? Mas processos que você pode usar no teu dia a dia Processos verbais De facilitação verbal que você já pode usar No teu dia Para que isso? Para que isso serve? Até teve um post que eu fiz No meu Instagram lá, colocando para vocês Sobre a questão da pergunta Talvez passe ele em vídeo aqui para você também Quando você usa Esses processos verbais No teu dia a dia, é como se você Sintonizasse com o universo Algo que traz para o teu mundo Algo totalmente novo Algo totalmente diferente Quando você faz uma pergunta Você abre uma porta para possibilidades novas Entrarem Então não quer dizer que existe já a possibilidade Para você escolher isso, não é o contrário Você escolhe algo e aí as possibilidades aparecem para você Mas quando você faz a pergunta Quando você usa uma pergunta É como se abrisse um campo para você É como se abrisse um invisível Para que você pudesse escolher Você pudesse olhar através de algo mais incrível Que você não tenha considerado Por exemplo, isso que eu estou falando aqui para você É para algo pequeno Que você considera pequeno Vou dar um exemplo E algo grande Que você também esteja Numa negociação maior Em números maiores Hoje na tua vida profissional Na tua vida pessoal A gente está falando hoje aqui nesse vídeo Sobre dinheiro Sobre esse ritual da prosperidade Que vai estar acontecendo na próxima semana Transferimos o ritual de domingo agora Para a próxima semana Então caso você queira se inscrever Ainda temos vaga Em função que o Dr. Dan Do espaço do Access Consciousness Vai fazer uma live única Para nós aqui para o Brasil Então eu abri esse espaço do ritual Para que todo mundo pudesse assistir Caso você queira receber ainda esse conteúdo Vou deixar o link aqui Ou me manda um WhatsApp aqui embaixo Ou me manda um recado Que eu passo para você também Essas perguntas que você pode usar Todos os dias de manhã Que você pode usar Qualquer momento do teu dia Serve para que você Comece a criar coisas novas Diferentes E é muito engraçado Vou contar uma história muito recente agora Disso né Eu vinha fazendo perguntas Do que mais é possível Que a gente possa criar Que seja muito maior E principalmente da questão Do ritual da prosperidade Que eu sempre vou sentindo Quem está na sala Quem está se inscrevendo A energia do que se requer Qual o movimento que a gente ia criar Mas já estava com algumas coisas desenhadas Na minha cabeça dessa aula Mas na pergunta O que mais é possível aqui Qual a contribuição que eu posso receber O que mais é possível Para que essas pessoas Possam em 2021 Criar uma nova realidade E foi muito incrível Quando eu cheguei Nós estávamos conhecendo aqui Fortaleza Fomos em... Como é que foi aquela praia lá? Cumbuco Uma praia maravilhosa Super indico aqui para vocês também Um bar gostoso E na pergunta E lendo algumas perguntas também Quando a gente chegou no hotel Eu recebi essa mensagem Diretamente lá do Axis Que é do Texas Dos Estados Unidos De Houston É... Avisando que o Dr. Dan Ia fazer uma aula Em torno de uns 45 minutos Para a gente criar E sobrecriar Muito mais Entrar em 2021 Sobrecriando mais Sabendo cocriar mais coisas Expandindo mais E aí eu disse Uau Que mais é possível Como seria se não só eu recebesse Desse conteúdo Mas que todas as alunas já inscritas Ou que todas as pessoas também pudessem acessar isso Então a pergunta Faz com que você vá para um outro campo A pergunta faz com que você Saia da estupidez Da ignorância de algo O de muitas vezes você só ir levando a tua vida Deixa a vida me levar A vida leva eu Sabe aquela coisa do piloto automático Que você vem meio que Naquela mesma batida Tudo igual E que nada muda Quando você usa a pergunta Ele quebra isso E vou dizer para você Quando eu fazia coach Antes de conhecer o Axis Eu me lembro que eu fiz umas 12 sessões Com uma profissional muito incrível Assim na minha cidade E fui em várias psicólogas E sempre tem a pergunta As perguntas que elas vão instigando Para que você saiba Do que está dentro de você Que vai fazer sentido Para que você desperte Todas as respostas estão dentro de você E eu ficava pensando Puta que pariu Eu vim aqui para essa mulher Estar falando Fazendo pergunta Eu quero que ela me dê a resposta Que coisa chata isso Eu ficava irritada Com as perguntas Eu ficava irritada Com esses processos Mas perceba Que cada vez que você for fazer uma pergunta Não é como as coisas vão vir Do jeito que você acha que tem que vir Você confia Você para Você estanca Você deixa de receber Você não recebe mais Através de um lugar Que seja algo mais grandioso Para você Você fica assim No espaço de querer controlar as coisas E daí as coisas não funcionam Ou melhor Podem até funcionar Você achar que isso está tudo bem Está tudo certo Mas aí você vai perceber Que poderia ter aquele Sabe no cupcake Aquela cerejinha em cima do bolo Assim Aquela Quando você se abre para receber Quando você fica nas perguntas Vai percebendo O que você pode escolher E aí a partir do lugar que você escolhe O universo bota o chão para você pisar Você bota o pé E o universo bota o chão para você pisar E te mostra uma raiz de possibilidades Te mostra outras Outras coisas Que você jamais imaginou Que poderiam ser possíveis Como eu aqui hoje Poder estar em Fortaleza Com meu crush A gente curtindo O máximo aqui Jamais imaginei Em plena pandemia Em pleno 2020 Que para muitas pessoas Foi absurdo Foi horrível Foi o pior ano da vida Eu não posso compartilhar disso E eu sou a prova viva disso De que sim Tudo na vida Pode ser Com facilidade Com alegria Com abundância Não entre nessa carência De você estar aí Comprando a realidade Das outras pessoas Achando que é sua É muito fácil A gente cair nessa É muito fácil A gente achar Que a outra pessoa Poxa vida E olha Vou dizer a real Aqui para vocês A gente viu Muita situação De extrema pobreza E de extrema riqueza Em um espaço curto Eu sei que na tua cidade Também isso Às vezes pode acontecer E você fica frustrado Fica triste Mas não caia nesse espaço De comprar a realidade De outra pessoa Você tem total Responsabilidade Livre-arbítrio Para escolher A sua realidade E criar algo novo E diferente Quando você começa A ser você Quando você começa A escolher por você E cada vez que eu falo isso Me vem uma voz Dizendo assim Sua egoísta Tu é malvada Porque é muito Do que a gente escuta Quando você diz Seja você escolha Por você E só quando você Pode escolher por você É que você Transforma o mundo Lá fora Eu só posso Virdar esse depoimento De um lugar Onde em verdade Eu uso essas ferramentas Em verdade Eu sei que você Também pode criar Algo diferente Mesmo Numa crise Mesmo numa pandemia Mesmo tomando Todos os cuidados Como a gente está fazendo Aqui Num lugar separado Onde não tem ninguém Usando máscara Álcool gel Mas você pode criar Uma nova realidade Na tua vida Então Sobre riqueza Sobre prosperidade Sobre esse movimento Que você pode criar Para já 2021 O convite é Fique nas perguntas O que mais é possível Que eu possa criar Em 2021 O que se requer Qual a energia Espaço e consciência Que eu e meu corpo Podemos ser Para criar algo novo Quem ou o que Vai me trazer Esse movimento Que eu estou pedindo Universo Atualiza isso Hoje Por favor Universo Atualiza isso Que eu estou pedindo Qual a energia Que eu posso ser Qual a energia Do convite Que eu posso ser Para que mais pessoas Se conectem Comigo hoje O bom que você Está assistindo esse vídeo Que você pode pausar Voltar Anotar E usar essas perguntas Como mantra Do teu dia Universo Que gloriosas aventuras Teremos hoje O que mais é possível Que eu não tenha considerado Como universo Que eu posso faturar X mil reais Me mostra Quais são as possibilidades Que eu posso chegar Nesse número Com mais facilidade Com mais rapidez Onde tudo aquilo Que eu acredito Que é importante Para mim E assim O que é importante Para você Não é importante Para mim E o que é importante Para o outro Não faz sentido Para o outro O que é leve Para uma pessoa Talvez seja pesado Para outra O que é fácil Para uma pessoa Seja pesado Para outra E está tudo bem Às vezes Você vai perceber Que teu pai Acha aquilo Absurdamente pesado Difícil E para você É totalmente leve Talvez Para sua mãe Algumas coisas Sejam mais Horripilantes De ver Quando você faz Mas você faz Com total naturalidade Então para cada pessoa Existe um leve Pesado Sim Você tem que saber O que é importante Para você O que é leve Para você E a partir desse lugar Escolha Escolha a leveza De criar isso Escolha a leveza De criar mais diversão Na tua vida Mais alegria Quando você está Mais alegre Quando você se diverte Mais Você começa A ganhar Mais dinheiro Porque a energia Do dinheiro O dinheiro É uma energia E ele começa A se conectar Com você Através desse lugar Dessa vibração Quando você vibra A alegria Quando você vibra Ele está radiante De felicidade Mas não Do lugar Onde você está Ali Fazendo churumela O meu ano Foi horrível E talvez tenha sido Eu não quero aqui Desmerecer Em nenhum momento O que aconteceu Com você Honre e respeito A tua história Mas a partir de agora Eu estou dizendo Que você tem Total livre-arbítrio Para escolher Criar algo novo Uma realidade financeira Totalmente nova Na tua vida também É um lugar De escolha E você pode escolher Criar algo novo Por mais que você Talvez seja Se perguntando Mas como é Que eu vou fazer isso Saiba que você Não está sozinho Você não está sozinha Nunca Você está sozinha Peça ajuda Do teu time Peça ajuda Chame Pergunte para o universo Universo Como pode melhorar isso Universo Me ajuda nisso Peça E receberás Que o corpinho físico Aqui nessa realidade Está aqui Para você receber Tudo Com total facilidade Para você ter conforto Para você ter dinheiro Para você poder viajar Para você poder Estudar Para você poder Entrar no conhecimento Do que você quiser Para você ter A oportunidade De levar a tua família Levar teu filho Fazer outros movimentos Que você queira também Quais são os seus sonhos E se você Em algum momento Deixou de sonhar Muitas vezes O olhar E o corpo Ficam Ficam pequeno Ficam sem brilho E faça E faça essa conexão Com você Em silêncio Ou separado Esse ritual Que eu estou comentando Com vocês Da prosperidade É um dia Que a gente tira Ali das 3 Até as 6 horas Da tarde Para que você Possa estar sozinho Com você Para criar aquilo Que é você Na sua essência Você não vai copiar O vizinho Não vai olhar Para o ciclano Não vai olhar Para o beltrano Não Você vai conseguir Parar E se reconectar Olhar para você Para dentro de você E perceber O que sou eu aqui O que é que eu estou comprando Das outras pessoas Que eu estou comprando Uma realidade Que não é real minha Eu nem tenho vontade De fazer isso Mas você fica Muitas vezes No automático Você fica ali Naquela Vivendo aquilo Olhando aquelas stories Vendo a vida da pessoa Todo dia E aí você se conecta E acha que O certo é fazer aquilo Mas verdade Qual é o certo Para você Ou melhor Não existe certo e errado Apenas qual é a sua escolha Hoje Que vai fazer com que você Brilhe Com que você Seja você E tenha sentido A sua passagem Aqui Nessa realidade Nessa dimensão Nesse corpo físico Meu nome é Laila Nasser Se tiver sentido Para você Esse encontro Compartilhe esse vídeo Com outras pessoas Mande para os teus amigos No teu whatsapp Para três amigos Que antes de fechar Esse ano Possam aí Fazer essas perguntas Para criar Uma nova realidade E se fizer sentido Para você Os links Também estão aqui Embaixo Para que você Possa se inscrever Ainda para o ritual Da prosperidade Ou talvez Assistir a aula gravada Para você criar Aí no teu espaço Também Combinado? Um grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo